A partir de hoje, as operadoras de planos de saúde são obrigadas a apresentar justificativa por escrito as negativas de cobertura de tratamento médico. A informação deve ser transmitida ao beneficiário em linguagem clara, indicando a cláusula contratual e o dispositivo legal que justifiquem o motivo dessa negativa. Há quatro anos, a empresária Vânia Pontes precisou fazer uma cirurgia no quadril. Acionou o plano de saúde, mas a empresa não autorizou o procedimento. Foram 15 dias de briga com a operadora. Eu fiz a cirurgia para resolver o problema momentâneo, mas os pinos que teriam que ser colocados, que são importados e tal, não foram. Ou seja, vou ter que fazer novamente a cirurgia para poder colocar esses pinos. Ela até tentou entender por que o procedimento mais adequado para o caso dela não foi autorizado. Pediu explicação por escrito, em vão. Uma coisa sofrida, né? Ligando o tempo todo, querendo a resposta e ninguém atende ou fala que é no outro dia. Só sei que demorou em torno de 15 dias para uma resposta negativa verbal. A partir de hoje, o plano de saúde que recusar a cobertura vai ter que enviar em até 48 horas a justificativa ao segurado. Essa justificativa tem que estar em linguagem clara e conter o motivo legal pelo qual o pedido foi recusado. A multa para a operadora que deixar de cumprir a nova regra é de 30 mil reais. Se a recusa de cobertura for por motivo indevido ou em casos de urgência e emergência, a penalidade é mais alta. 100 mil reais. Para dar por escrito uma resposta, eu acho que qualquer plano de saúde vai pensar muito bem antes de dar essa negativa. A resposta por escrito poderá ser dada por correspondência ou por meio eletrônico, conforme escolha do beneficiário do plano no prazo máximo de 48 horas a partir do pedido. Mas atenção, para obter a negativa por escrito, o beneficiário deve fazer a solicitação. Obrigado.